Como é que é maldinha? Bem vindos a mais uma experiência do canal à segunda desta vez Quis ver como se sairiam os Big Five na Champions ou seja esta experiência é apenas equipas dos Big Five ou seja Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Itália Podemos ver no Grupo A que temos Arsenal, Mónaco, Atlético, Bilbao e Bayern Leverkusen No B, Atlético, Dortmund, Chelsea e Bordeaux C, Everton, Barcelona, Bayern e Inter No D, Schalke, Juventus, Liverpool e Will No E, Lazio, Borussia, Gladbach, Manchester City e Villarreal No F, United, Milan, Lyon e Real No G, Sevilha, Naples, West Ham e Miss No H, Tottenham, Paris Saint-Germain e Real Sociedad e Roma Quando tiver a primeira parte da Champions League ou seja a fase de grupos completa Volto com vocês Fase de grupos concluída Podemos ver no Grupo A que passou Arsenal, Mónaco ficando Bayern Leverkusen e Atlético pelo caminho No B, Chelsea e Atlético passaram Dortmund e Bordeaux ficaram pelo caminho No C, Bayern e Barcelona ficaram o Inter e o Everton pelo caminho Bayern invicto No D, Juventus invicta Liverpool também passou Schalke infelizmente pela diferença de golos Acabou por ficar pelo caminho Mais o Billy No E, passou, Villarreal e Manchester City No D, Juventus invicta Liverpool também passou 291-V bike aquiяют perceive no No E,勝 Jramer Branca 유리 State bat ver no carbohydrate No E, Bene pois várias vezes tudo No reason 8 x 0x 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 passar R abajo no bμε including 1 o wealth Vamos lá Desta vez Napos e West Ham, invictos e por fim no H, Paris Saint-Germain e Roma passaram, Tottenham infelizmente foi eliminado na companhia do Real Sociedad. Já nos oitavos vamos ter jogos Barcelona, Manchester United, Liverpool, Villarreal, City, Nápoles, Roma, Arsenal, West Ham, Paris Saint-Germain, Real, Bayern, Mónaco, Chelsea e Atlético Juventus. Nos oitavos o Barcelona empatou com Manchester United pelos golos fora, Manchester United passou para os quartos, Liverpool empatou com o Villarreal 2-2 pelos golos fora, passou à fase seguinte, Nápoles a surpresa nos oitavos venceu ao City e passou para os quartos, Arsenal goleou o Roma por 4 bolas a 1, o West Ham pelos golos fora, mais uma surpresa, eliminou o Paris Saint-Germain, indo defrontar o Bayern, que eliminou o Real Madrid por uma bela quantia, 5-1. Já o Mónaco, também há alguma surpresa, eliminou o Chelsea pela margem mínima, 2-1 e a Juventus goleou 6-2 o Atlético, tendo nos quartos os seguintes jogos. Manchester United, Liverpool, Nápoles, Arsenal, West Ham, Bayern, Mónaco, Juventus. Quando tiver as equipas para as meias, volto. Voltei, já tenho os resultados dos quartos de final. United venceu o Liverpool 4-2, Arsenal venceu o Nápoles 2-0. West Ham venceu o Bayern, mais uma surpresa, depois de eliminar o Paris Saint-Germain, eliminou o Bayern. Desta vez, 3-1, Juventus voltou a golear, não o Atlético na fase anterior, mas agora o Mónaco, não por 4-2, mas por 4 bolas a 1, tendo jogos nas semifinais. Manchester United, Arsenal e West Ham, Juventus. Volto quando tiver as duas equipas que vão defrontar-se na final da Champions. Já tenho os resultados das semifinais, o Arsenal venceu o United pela margem mínima 2-1 e a Juventus eliminou com muita facilidade o West Ham por 5 bolas a 1, sendo uma final entre a equipa inglesa, Arsenal e a equipa italiana, Juventus. Juventus favorita, depois de goleadas por 6-2 ao Atlético, 4-1 ao Mónaco e 5-1 ao Estame. Claro que são equipas fracas, vendo a dimensão da Juventus, mas o Arsenal também não teve resultados assim tão altos, 4-1 à Roma, 2-0 ao Nápoles e 2-1 ao United. É meio que desfavorável este jogo perante a Juventus. O West Ham ficou pelo caminho, seria alguma surpresa se conseguisse eliminar também a Juventus? Algo que não aconteceu, surpresas até agora foi o Barcelona ter sido eliminado pelo Manchester United, o City ser eliminado pelo Nápoles, o Paris Saint-Germain ser eliminado pelo West Ham, o Chelsea ser eliminado pelo Mónaco. Já nos quartos, talvez o Liverpool ser eliminado pelo Manchester United, o Bayern ser eliminado pelo West Ham, e talvez nas semifinais o Manchester United ter sido eliminado pelo Arsenal. O Arsenal, quando tiver o resultado final, ou então, vamos seguir, vou seguir também o resultado com vocês, para ver se já se tem resultados, o Arsenal foi campeão, vamos ver por 2-1 perante a Juventus, a final, a final, a equipa menos favorita, venceu a equipa favorita, margem mínima, podemos ver também, nos goleadores, Dybala com 11 golos, Sanchez com 9, Higuaín, Mandzukic, Lukaku e James Rodrigues, Rodrigues, com 6 golos, nas assistências, Manzuki com 5, Dybala com 4, Jogos imbatíveis, Peter Sheik com 7, Buffon com 5, já nos amarelos, Sergio Ramos e Nacho Monarreal 5, e nos cartões vermelhos, não há ninguém com 2, porém, Messi, Rose, Matuidi, Antonelli, Kei e Ayer, etc. com 1. É isto, espero que tenham gostado, só aqui ver o melhor jogador do torneio, Sanchez do Arsenal, foi nomeado jogador da competição, deixem aquele mega likezão, subscrevam o canal, partilhem ao máximo, com os vizinhos, familiares, etc, redes sociais, E é isto, deixem também nos comentários, ideias para novos vídeos, irei estar atento, e provavelmente irá começar um Mod Carreira, Digam nos comentários, qual equipa que querem ver, digo já que ligas de Top Mundial, ou Super Equipas, não irei fazer, também não irei fazer, nas equipas gigantes dos países, claro que no encaminhar de uma carreira, poderei mudar de equipa, mas começar, vou começar equipas médias, ou pequenas, digam nos comentários, qual equipa, é isto malta, e agora, fui!